Fala galera, meu nome é Léo Miranda e esse é o Mundo Geográfico. Você já deve ter feito aquelas continhas para saber que horas você teria que ligar a sua TV para acompanhar o Oscar, hein? Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Hoje vamos falar de fuso horário. E um outro exemplo legal são as lutas de MMA. Você pode ser fã ou não, mas a galera que é fã com certeza fica acordada até mais tarde para poder acompanhar as lutas. E não é porque elas acontecem de madrugada, mas sim por causa da diferença fuso horário. Para entender o porquê que você tem que madrugar, seja para acompanhar a cerimônia do Oscar, seja para acompanhar a luta de MMA, nós temos que compreender o seguinte. Até o final do século XIX não havia um padrão de horas no mundo, ou seja, era uma tremenda confusão. No Brasil, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro e Recife tinham até 30 minutos de diferença entre elas. Isso porque a referência era a hora solar. Para acabar com essa confusão de horas, foi estabelecido em 1884, em uma conferência em Washington, capital dos Estados Unidos, o sistema de fuso horário. Esse sistema se baseia basicamente em duas informações. Primeira informação, o movimento de rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz em torno do seu eixo de inclinação, sempre de oeste para leste, com duração de 24 horas. Há outra informação importante e considerada, a circunferência terrestre, que é de 360 graus. Se nós dividimos 360 graus por 24 horas, chegaremos ao resultado de 15. 15 graus de longitude, que é um fuso horário ou uma hora. Considerando esse cálculo, temos ao todo 24 faixas fuso horárias. 12 faixas a leste, 12 faixas a oeste, totalizando 24 horas. O meridiano de Greenwich, por ser a longitude zero, foi utilizado como referência para o estabelecimento do sistema de fuso horário. Mas galera, fique atento. Uma coisa é o meridiano de Greenwich, zero grau de longitude. A outra coisa é a faixa em que se encontra o meridiano de Greenwich, a faixa fuso horária, também conhecida como GMT, Greenwich Meridian Time. É importante a gente lembrar que existem basicamente dois tipos de horas na Terra. A hora solar ou verdadeira e a hora oficial ou legal. A hora solar se refere ao momento em que o Sol nasce e se põe em determinado ponto da Terra. Essa hora é diferente para cada ponto do globo terrestre, devido às diferenças de longitude. As cidades que estão a leste da Terra sempre têm horas adiantadas em relação às cidades que estão a oeste. Isso acontece devido ao movimento de rotação, que ocorre sempre no sentido oeste e leste. O contrário do movimento aparente do Sol, que é de leste para oeste. Dessa maneira, o cara que está no Japão sempre vai receber o dia primeiro do que o cara que está no Brasil ou nos Estados Unidos. Já a hora legal ou oficial é a hora do fuso horário. Ou seja, é a hora de uma faixa de 15 graus de longitude. Então, mesmo que uma cidade esteja à direita de outra, mas bem próximo, elas terão a mesma hora oficial ou legal, porque estão dentro do mesmo fuso horário. No Brasil, a hora oficial ou a hora legal é o famoso horário de Brasília. Ao todo o nosso território tem quatro faixas fuso horárias. E isso acontece porque no norte do território a extensão longitudinal é maior. Os limites dessas quatro faixas fuso horárias são estabelecidos com base nas necessidades dos Estados e no contingente populacional. Por exemplo, você que acompanha o mundo geográfico ainda no litoral do Nordeste. Se fôssemos considerar a hora solar, você está adiantado em relação a mim que estou em Belo Horizonte. Mas nós estamos juntos no mesmo fuso horário que é o fuso horário de Brasília, exatamente por se tratar de uma única faixa fuso horária. Isso se considerando o horário de verão, né, Leo? É, tem o lance do horário de verão, mas o horário de verão é assunto para outro vídeo. E por que isso acontece? Esses ajustes são necessários para que a maior parte da população fique dentro mesmo do fuso horário. E você deve estar pensando aí, qual é o país que mais tem fuso horário na Terra? É a Rússia, é claro. São 11 ao todo. Então se você quer acompanhar a Copa do Mundo de 2018, pode se preparar para fazer continhas fuso horárias. Em segundo lugar, nós temos os Estados Unidos com 9 fusos. Em terceiro, o Canadá com 6. Agora, quando nós pensamos em extensão territorial, o que esses caras têm em comum? São países grandes e largos. Basicamente, nós temos o primeiro, o quarto e o segundo colocado em extensão territorial na Terra. Está sentindo falta de alguém? China, é claro. Que tem o terceiro maior território do mundo. Deveria ter 5 fuso horários, mas só tem um. Isso acontece por quê, Léo? Devido a uma decisão do governo chinês, que por motivos econômicos e políticos, preferiu que assim fosse. Então, para boa parte da população chinesa, o sol nasce às 9 da manhã. Essa situação não acontece só na China, mas também em outros países, em que são feitos ajustes para maior adequação política e econômica. Lembrando então, galera, que a quantidade de fuso horários não é determinada pela área total do país, mas sim pela sua extensão longitudinal. O Chile, por exemplo, tem um único fuso horário. Se nós deitássemos o Chile, com certeza conseguiríamos colocar mais de uma faixa fuso horária, mantendo a área e o formato do país. Mas é isso, galera. Está com dúvida? Mande o seu comentário aqui embaixo para a gente. Um abraço. Falou. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL